Música Olha lá onde tem um lá E você atira a tendência Olha rapaz, não, para com isso Galera, vocês vão acreditar nisso? Vão? Dois raros na sequência um do outro Galera da live Elite trai Elite trai Traz para vocês uma calda branca Maiada Vocês estão prontos com uma pintada aí? Olha a maiadinha na beira do brejo Cara, olha só Acabei de pegar o não típicozinho de 290 E o Doc agora manda uma maiadinha Na beira do brejo E eu nem vim para cá por causa da calda branca Eu vi que correu alguma para cá Está cheio de raça ali Tinha um gato enchendo o saco Eu vim para ele e achava o gato na beira do brejo Eles sempre ficam nessas curvas aqui Elite armado aqui De fumacenta De ponto 17 E 40 Mas acho que vai Vai ficar legal aí o vídeo Para a galera Poderia ter saído da sala Mas permanecer Mas permanecemos aqui Até uma caçada básica 5 e 1 metro rodado Agora com 5 abates confirmados Mas dos 5 abates confirmados Já tem um calda branca de 290 mil E agora na sequência do calda branca Olha o que o Doc mandou aí Uma pintada A Elite estou pé quente hoje Tá show de bola Isso é uma caçada boa A gente tem que estar pronto O cara tem que estar pronto para isso Atento e tal O caldinha branca Beleza Eu tinha seguido Por causa dos 100 quilos Sempre que chama a atenção Dos 100 quilos Se der eu sigo Mas eu segui aquele filho A água e ele só fugia Por isso que eu dei a volta Agora a maiadinha aqui Rapaz A maiadinha é a cereja do bolo Não é aquele agrado lá Aquele negócio para chamar a atenção Eu não tinha pego pizza dela ainda As outras Eu tinha até avistado o outro ali Enquanto eu via o O não-sí E tinha chamado outro lá para trás também Por que eu não dei a atenção Mas essa aqui bacana Show de bola né Fábio Parecer um raro na caçada Já é bacana Dois então Que isso aí Só o ouro Estou aqui acompanhando Na anima aqui Está chegando aqui para mim Agora Por causa do beleza Está chegando perto do lado É Dá uma olhada Dá uma olhada Dá uma olhada Na vista aí Aquela velha triste Agora aquela rudeada Está aí para a galera 78 metros e meio Corpo, pulmão Fale, fale, fale Diga aí Muito bonitinha Que que é isso Essa dessa aqui Eu não tinha visto ainda não Alda branca não Deixa o rio de ar Dessas portas aqui Parabéns Parabéns Valeu Valeu Deixa eu pegar A orelha dela Vai ficar quieto aí Uh, rapaz Olha Aqui Aqui vai ficar legal Hehehe Dá uma espiada aí Olha aí Olha aí galera Para vocês Está que se bermizar A anedota Aí não tem jeito Não Aí não tem jeito Não Fale companheiro Já me escrito Talvez Essa missão Aí Se você tivesse matando Muito animal no mato Não estava aparecendo Esses fichinhos Para você ver Cara Porque eu geral Eu venho para cá Para caçar cauda branca Agora Adotei esse mapa Aqui Redfeater Para fazer os abates Do 44 Exatamente por isso Pela incidência De cauda branca O 44 Ele tem Efetividade Muito legal No cauda branca Por ser Por ser um animal Que dá bastante Pau Aqui Nessa região Aqui Eu tenho sucesso Costumo fazer Dez abates Ali Em bem menos tempo Três Três Quilômetros Quatro Ali Aqui eu estou Com seis abates Confirmados Agora Mas já estou Com 5.200 metros Rodados Então Pouca quantidade De abates Mas em contrapartida A qualidade dos abates Está muito legal Está muito bacana